Um projeto de integração regional formado por cinco países membros, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela e por cinco países associados, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. O Mercosul nasceu oficialmente em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção e vem se desenvolvendo gradualmente com a instituição de uma zona de livre comércio, uma união aduaneira e a criação de um mercado comum. Desde que foi assinado o Tratado de Assunção, porque houve muita troca de experiência entre os países, de várias áreas, na área da agricultura, na área da economia, na área da indústria, na área do comércio, na área de legislação, propriedade industrial, intelectual, houve muita troca. Então isso ajudou muito no processo de aprendizado de todos os órgãos desse país. Houve um crescimento da área turística, do idioma, tanto do português nesse país quanto do espanhol aqui. Então hoje há uma facilidade, hoje, quando temos alguém dos países do Mercosul aqui, já não é mais considerado assim um estrangeiro. Os idiomas oficiais e de trabalho do Mercosul são o espanhol e o português. É óbvio que a partir do momento em que o Mercosul decolou, aí depois de 94, 95, é óbvio que mudou o menu de ofertas de idiomas estrangeiros das escolas, sobretudo as particulares de idiomas, no sul do Brasil. De São Paulo para baixo, o espanhol que não existia, que não estava, é obrigatório. Na Argentina, no Uruguai, eu vivo em Montevideo, que eu sou baseado em Montevideo. Em Montevideo, quem não sabe falar português, não interessa, não se pede que fale corretamente português, mas quem não consegue se expressar em português, quem não consegue entender português em Montevideo, no Uruguai, tem uma dificuldade, tem um prejuízo para entrar no mercado de trabalho. assim de simples. E isso acontece em Buenos Aires, isso acontece nas grandes cidades industriais da Argentina, isso, obviamente, acontece no Paraguai. E há uma coisa curiosa, por exemplo, o famoso portunhol, que nós conhecemos tanto, de que fazemos, aliás, tanta graça, no Uruguai é reconhecido como língua oficial, pela Constituição Uruguaia, que diz que as línguas, são línguas oficiais do Uruguai, o espanhol e os dialetos do idioma português. Está assim escrito na Constituição. E onde se lê dialetos do idioma português, leia-se os portunhol falados na fronteira, obviamente. A livre circulação de pessoas e o acesso ao mercado de trabalho faz parte da agenda social. As oportunidades estão muito aqui perto, em torno de nós, com a grande vantagem de que aí nós estamos desbravando. Nos grandes centros econômico-comerciais do mundo, os chamados, o que era o antigo centro desenvolvido, industrializado, nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo, no Japão, ali o que se tem não é o desbravamento, não é a iniciativa, não é a conquista. Lá o que se tem é a competição, a cirrada, dificílima, em que, aliás, eles procuram dificultar ao máximo a presença de estrangeiros, a não ser naqueles segmentos muito especializados em que eles não conseguem produzir conhecimento local em quantidade suficiente. Os Estados Unidos, por exemplo, têm um vastíssimo programa de atração de estrangeiros para pós-graduação ou pós-pós-graduação nas suas universidades mais conhecidas. Isso, de certa forma, se repete na Europa. Então, aqui não. Quer dizer, o migrante... É preciso ter presente essas coisas. O migrante, o estudante é um migrante. O trabalhador sem qualificação é um migrante. O migrante na Europa é um invasor, é um xenófobo, é um objeto de xenofobia. Uma Europa em crise econômica pune o migrante, tenta expulsá-lo, tenta impedir que entre. Nos Estados Unidos, vemos a mesma coisa. Agora, há um conjunto de regras que se estão aprovando nos Estados, que as regras para eleição, para participar de eleição nos Estados Unidos, são estaduais, não são federais. Vários Estados nos Estados Unidos estão adotando regras que dificultam o acesso dos iletrados, dos discriminados, das minorias, e aí se enquadram os migantes ao sistema eleitoral norte-americano. Então, isso não existe aqui na nossa região. Isso aqui não existe. Na Europa e nos Estados Unidos, a migração ilegal é crime. Passível deportação e prisão. Aqui não. Em nenhum país da América do Sul, migração irregular é crime. Ninguém pode ser preso por ter sido imigrante irregular. Ninguém pode ser preso por ser encontrado sem documento no meio da rua, se é estrangeiro. Então, há condições de acesso ao mercado de trabalho, há condições de dignidade humana, que tem a ver com maior facilidade e presença nossa, na nossa região, do que nos grandes centros pós-industrializados do mundo. Aliás, a Europa, por exemplo, hoje em dia, é francamente, francamente expulsora de nacionais europeus. Recentemente se viu aí, na imprensa, um número de reportagens importante sobre a quantidade de espanhóis que vêm para o Brasil. Formados. Gente que trabalhava na Espanha, mas que perdeu o emprego porque a Espanha está em crise. Aliás, a Europa está em crise. Os reflexos da crise mundial, que afetam a Europa, ilustram muito bem a dinâmica de um processo de integração. Até mesmo a União Europeia, que foi criada há mais de 50 anos, faz ajustes permanentes. Tanto é que o modelo da União Europeia acabou sendo base também para o Mercosul inicialmente. Porque a primeira fase é a União Aduaneira, que é o que hoje existe. Depois haveria uma integração de legislações, não haveria mais passaporte, troca de passaporte nos países, mas isso realmente não avançou. Então, esse processo da União, do mercado comum, é um processo. A gente não pode, não é nada instantâneo que se aperta um botão e ele ocorre. Na União Europeia foram 50 anos. mesmo assim, depois desse período todo agora, está se repensando a saída de alguns países membros, está se mudando a questão da União Monetária, que seria praticamente a última etapa do processo de integração, já está se repensando na Europa. Então, imagina um país como o que integra a União Europeia, que tem culturas milenares, praticamente, centenares e milenares, com os países da América Latina, do Brasil, que são culturas muito recentes. Então, é um processo de aprendizado, nós estamos crescendo nisso daí, eu acho que é um processo evolutivo. Há oportunidades reais, é uma oportunidade para a internacionalização de médias e pequenas empresas, que hoje tem dificuldade de se internacionalizar na Europa e nos Estados Unidos. Então, o Mercosul e a América Latina são oportunidades importantes. Nós temos a questão da logística muito mais facilitada, o transporte, praticamente, é o transporte rodoviário, e, em alguns casos, o transporte marítimo. Então, temos algumas vantagens a serem exploradas para a empresa realmente se internacionalizar. Seria um ponto. Temos um elemento um pouco mais complexo que o Brasil recentemente assumiu, a presidência pelo tempo do Mercosul. Nós temos uma questão que é o acordo do Mercosul-União Europeia. Porque os países do Mercosul negociam terceiros acordos em bloco, não negociam bilateralmente. como é o caso do Chile, que negocia bilateralmente. O Mercosul negocia o Mercosul e Israel, Mercosul e União Europeia em bloco. Temos que incluir também, no projeto de integração, a cidadania, que orienta os anseios de democracia de um povo que respira liberdade. As pessoas pensam que integração é um fenômeno econômico comercial. Se equivocam. Não é. Os elementos econômico-comerciais, a expansão do comércio, o crescimento do emprego, a integração entre as empresas, esses são elementos que são mais visíveis. Eles se apresentam mais cedo como resultado e eles são mais visíveis no panorama, digamos, das nações. Mas a integração é um fenômeno basicamente político. Depende de vontade política de fazer, depende de empenho político para fazer avançar e tem como objetivo melhorar a vida das pessoas. A integração, na verdade, é um fenômeno de natureza social e cultural, nesse sentido, como você mencionou muito bem. Cidadania não é uma coisa do mundo físico, ela se manifesta no mundo físico. Cidadania é uma pessoa vota, pega um, vai lá na maquininha, no nosso caso, nos outros, as cédulas de votação, como era no Brasil antes, deposita na urna e escolhe o seu governante. Essa é uma manifestação no mundo físico, mas cidadania é alma. Então, o Mercosul é uma construção que, para se manter no tempo, e nós todos esperamos que assim seja, tem que construir sua face e sua alma. E é o que nós estamos fazendo. E é o que nós